Esse material que vai para o armário é um material vivo, é um material dinâmico, não fica parado ali como um lixo comum. Apesar de quando a gente coloca muito lixo no armário, acaba fazendo pressão a porta e uma hora a porta abre e o lixo cai e o outro. O que a gente está fazendo com vocês é eu mesmo vou abrir o armário, eu vou tirar essas coisas, eu vou ir organizar esse armário, botar o que é bom lá de dentro e o que não presta eu vou jogar fora. O adulto está fraco, o adulto não consegue administrar a sua vida porque ele está fraco, faz uma defesa. Quando o indivíduo tem uma vontade de consumir drogas, ele é tomado por uma criança e ele vai lá e consome, consome até acabar o dinheiro. Depois que ele gasta todo o dinheiro no bolso, que ele gasta a calça, que ele vende a calça militar, ele vende o sapato militar, ele vende o celular, se não dizer, cheira o celular, cheira a carteira, cheira o relógio, cheira às vezes outras coisas. Porque como dizia um amigo nosso, esse é um transtorno do ainda, ainda não fiz isso, ainda não, vai chegar um dia que vai, vai fazer. Você vai quebrando freios, vai quebrando freios e aquilo que você não fazia no determinado momento, você pode começar a fazer em outro. Depois que não tem mais nada para gastar, passa a depressão. Por quê? Porque aí você começa a pensar nas consequências, é o pai que entra em ação, criticando, lembrando, você vai sofrer, lembrando as besteiras que você fez. Só que esse adulto, ele continua ali, impassível, inerte, sem força, de integrar essas partes da personalidade, porque ele está ocupado fazendo as defesas. Por isso que nós não estamos falando sobre repressão. É por isso que a gente fez aquela dinâmica com vocês, que o público não pôde acompanhar aquela dinâmica, ele fechava os olhos. E agora me acompanha, acompanha a minha voz. Por isso, para quê? Para o motivo? Resgatar todo o material que foi esquecido, não naturalmente, porque nós esquecemos as coisas naturalmente. Mas existe aquele esquecimento motivado, e eu esqueço para me proteger. Eu coloco o inconsciente para me proteger. Eu vou contar uma história para vocês. É uma história um pouco forte. Algumas pessoas preferem não acreditar, achar que foi vazio, mas quem conhece o ser humano, quem conhece as pessoas, sabe que essa história não é a única. Ela é forte, mas ela não é esse único caso. Existem outros casos parecidos. E é um caso, um exemplo muito forte, mas que... A ideia é que cada um possa olhar a si mesmo, olhar os seus sintomas, olhar a sua dificuldade, olhar aquelas coisas que estão desconfocadas na sua vida, e perceber que por trás disso tem alguma coisa. Por trás da sua dor tem alguma coisa importante. Por trás da sua dor, lembra da dinâmica que nós fizemos agora há pouco? Somos causador aquilo que é importante. Por trás do seu desconforto tem alguma coisa importante. Alguma coisa que você não tem consciência. A situação foi a seguinte. Esse rapaz, muito bem visto pela sua igreja, pela sua comunidade, aquele tipo de rapaz que é uma excelente pessoa, educado, trabalhador, inteligente, estudioso, carinhoso, respeitador, tão respeitador que ele namorava com uma menina já há vários anos, e essa menina nunca tinha sido por ele assediada. Ela nunca tentou fazer nada com ela. Ele era tão bom que a mãe confiava nele. A mãe da menina disse assim, eu posso sair e deixar meu filho, deixar o meu... a minha filha com esse rapaz, e eu sei que ele vai explicar, porque ele é um homem muito contrairado a Deus. Gente, a gente precisa tomar cuidado com o excesso. O excesso denuncia uma falta. E, até então, aquilo para ele era algo ótimo, né? Ele se sentia bem de ser daquele jeito. Não havia problema. Não havia necessidade de resolver nada. A moça ficava um pouco chateada, porque era um pouquinho... fora do peso. E ela achava que o problema era ela, que ele não a desejava. Às vezes ela achava que ele tinha que ter problemas em outras áreas, na área da sexualidade dele, mas acabava ficando bem, porque também era uma mulher. Finalmente, depois de vários anos, eles casavam. Casamento, casamento dos sonhos. Casamento que todo mundo gosta de agredir. Casaram, casaram com um civil, casaram com um religioso, pastor abençoou, viajaram, foram para a Rua de Mel, partiram agora, estão sonhados na Rua de Mel. Chegando lá na Rua de Mel, sabe o que aconteceu? Alguém tem ideia do que aconteceu? Ele achou. Não aconteceu? Nada. Absolutamente, nada. Eles não conseguiam, o casamento não foi, como se dizia, o casamento não foi consumado. Ela volta arrasada, se sentindo culpada, achando que ela não tinha condições, ele não a desejava, ela não sabia. E ele calava. Sério, chateado, mas calava. Passaram os primeiros meses, e eles não consumaram o casamento, não tiveram intimidade completa. Tiveram contato físico, mas não completo, não houve a penetração. E aí então, eles vão ao pastor, com muita vergonha, muito medo, muito desconforto, eles vão para a profissão, não sei lá, foram buscar ajuda. E o pastor aconselha a eles, a ler mais a Bíblia, e a orar. O que para ele, principalmente para ele, foi o melhor conselho, o conselho mais confortável. Assim, eu não tenho que falar, não mais ninguém, expor a minha vergonha. Deus vai responder. Aí você deve me perguntar assim, será que esse cara é crente mesmo, não é? Não entendo. Eu sou crente sim, eu acredito em Deus, acredito que Ele intervém na nossa vida, acredito que Ele nos dá ajuda, Ele nos dá direção. Só que às vezes a gente quer que Deus faça tudo. Sem nós realmente enfrentarmos os nossos reais, pelo menos. É a mesma coisa, eles vão chegar para Deus e falar, Senhor, eu estou diabético, preciso, Senhor, diminuir meu peso. Senhor, eu preciso que meu metabolismo acelere. E quero que Deus faça tudo. um grande parado, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vai caminhar, vamos comer menos, vamos trabalhar essa dificuldade sua de abrir um novo alimento. Estou falando de mim. Eu tive uma infância em que não havia comida, eu passei em muita fonte. E finalmente, quando eu pus trabalhar e tenho dinheiro para comprar comida, eu queria comer, 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 comer. E aí, você vê o que é, Deus, me dá um metabolismo, eu posso continuar comendo, tem que me fazer mal. Deus, não, você vai aprender a achar saúde, a curar essa criança. É isso que eu vou fazer com você, é isso que Deus tem feito. o conselho mais prático foi isso, vai orar. E tal, eu tenho que falar, nossa, vai buscar de outra cara um profissional especializado. Deus permitiu que exigisse médicos, psicólogos e outros profissionais afins, se Deus permitiu, se Deus tem o conhecimento, é para ser utilizado. imagina se você tem um defeito no seu carro e você começa a orar pelo seu carro, Deus, cura o meu carro. Eu falo assim, não tem o profissional para poder consertar isso? Eu já ouvi experiências de pessoas falando de numa situação de emergência, eu roubo que é um carro para o seu outro, até chegar o mau carro, que era muito necessário, depois daria o carro que for de vez. Essas experiências, elas existem, já poderiam. mas depois eu vou levar o carro para quem? Porque o nosso preconceito, se Deus permitiu que tivesse o mecânico, o técnico do computador, o técnico de ar-condicionado, o pedreiro, os profissionais, se todos podem contribuir para a sociedade, podem nos ajudar, porque nós temos esse preconceito com a área de psicologia. Deus deu a possibilidade do conhecimento, o conhecimento que ele criou foi Deus, nós vamos nos apropriamos dele. Depois de dois anos sofrendo, dois anos sem ter relação sexual, é que esse camarada junto com a esposa foram procurar terapia. terapia. dois anos de sofrimento para procurar terapia. Em terapia, vamos investigar, ou seja, não conseguir ter relação com sua esposa é só com o seu. com a esposa. Ele foi primeiro, sozinho, depois ela apareceu, e já teria a vida de casal. Ele tentava, mas quando ele tinha uma ereção que ele tentava, ele ficava ali ao ponto, ficava agitado, suave, tremia e perdia a ereção. Ela ficava magoada, achando que ela era um problema, era bela, ele não a desejava, e ela comia, mais ainda estava ficando uma mulher imensa. A frustração que ela tinha de não ser desejada fazia com que ela se destruísse mais ainda. Entramos em terapia. Vamos buscar a falta de estudo. Obviamente que tinha insegurança dela, tinha mais vestido, não precisava ser trabalhada, mas eu vou encurtar a escola e vou direto para o problema deles. Era mais grave, porque se ele, apesar de todos os problemas dela, se ele, e apesar de todos os problemas dele, se ele funcionasse, tivesse uma relação com ela, tivesse uma relação mesmo que pobre, mesmo que ele não desfrutasse todo o potencial que um casal pode desfrutar dentro de um quarto, não havia problema. O problema aconteceu porque ele não conseguiu. Não havia problema do ponto de vista da normalidade, daquele que acha que ser normal o suficiente. Eu quero ser mais do que normal, eu quero ser excepcional, eu quero desfrutar a vida na sua intensidade. E não é para usar drogas. Encher o nariz de qual não é viver a vida na intensidade, porque ela traz consequências, ela diminui a minha vida, ela diminui a qualidade, é intenso por um momento, mas depois vem o inferno. Eu quero viver intensamente, desfrutar as coisas boas que a vida tem para me dar sem consequências. excepcional. E aí vai o problema, aí a gente vai trabalhando muito lentamente, muito vagarosamente, é um trabalho mais rico do que a gente faz com vocês, é um trabalho que não tem aula, é um trabalho apenas de ouvir a pessoa e de conduzir na pessoa as lembranças da infância. E aí me lembro quando ele tinha mais ou menos três anos de idade, ele é criado por uma mãe muito rígida, pessoa religiosa, moralista, muito rígida. e a mãe uma vez pegou ele mexendo no tênis, mexendo, apenas mexendo. Porque a criança pequena faz isso às vezes, mexe, a gente quer muito ver aquilo, destraia a criança, bota um shortinho, destraia, chama atenção para outra coisa, ou simplesmente deixa a criança se explorar. Faz parte do desenvolvimento. Eu sei que esse tipo de palavra choca umas pessoas, olha lá, faz parte do desenvolvimento. faz parte da vida se conhecer, se explorar, se focar. E estava lá com três anos apenas se conhecendo, apenas como às vezes a criança do meu irmão ainda faz com o pé, pega o pezinho e começa a chupar o pé, começa a conhecer o dedo, começa a orelha, está descobrindo o próprio corpo. Estava ali lá com três anos já explorando as sensações daquele, daquele órgão. E chega a mãe no ambiente e diz, tira a mão para isso ou sem vergonha. Pá! Eu não posso mexer aqui. Ele tomou uma decisão. Uma decisão de não mexer aqui. Só que isso traz sentimentos muito dolorosos. E apesar de ele não ter um vocabulário, apesar de ele não ter conhecimento psicológico, teórico, os sentimentos estão ali presentes. A gente primeiro sente, depois que vai aprender o que a gente sente. Depois que a gente vai imobriar. Você consegue se lembrar a primeira vez que você sentiu raiva? A gente não consegue. A gente sentiu, ficou sentado, a criança de um ano ali fica sentada, bate na mão da criança, quer um brinquedo, chora, ela não sabe o que é raiva, mas ela está sentindo raiva. Alguém que vai falar assim, você não pode ficar com raiva, ah, você está com raiva, né? Alguém que vai nomear para ela o que é aquele sentimento. Mas o sentimento está lá. E quando a mãe bateu na mão dele, primeiro ele sentiu vergonha por fazer uma roda de caro, ele sentiu. Ele não tinha esse conhecimento teórico, mas ele sentiu vergonha. Segundo, ele sentiu mágoa da mãe. porque a mãe estava podando dele alguma coisa que era natural. E terceiro, ele sentiu medo de perder aquela mãe que ele muito amava. E por conta desse medo, ele se adaptou àquela situação. Ele disse aqui, eu vou mexer. Ele pegou toda essa informação, todo esse fato da vida dele, da história dele e jogou no inconsciente. É esse movimento que é repressão. eu pego uma situação, eu pego uma vivência, eu pego um trecho da minha vida, eu pego um trecho da minha história, pego isso e desloco para o inconsciente, desloco para o armário, escondo, faço buraco e enterro nisso. só que esse material, ele aparece na minha vida de maneira disfarçada, através dos sintomas. A gente já está falando isso para vocês a várias vezes. Vem os sintomas. E esses sintomas eu quero resolver, mas eu não vou resolver enquanto eu não for lá na causa. E eu só procuro resolver o sintoma quando ele realmente está me incomodando, porque muitas vezes ele passa como alguma coisa vantajosa como esse rapaz que por um tempo olha que rapaz foi consagrado. Ele não era tão consagrado assim. Ele era homem como qualquer outro homem. O problema é que a sexualidade dele, ou melhor, a expressão da sexualidade dele estava bloqueada. Aí você quer resolver o seu problema de dependência química. Você quer resolver a sua depressão. Você quer resolver a sua ansiedade. Você quer resolver a sua tristeza. Você quer resolver a sua angústia. Você quer resolver o seu perfeccionismo. Aliás, perfeccionismo é mais difícil, porque geralmente o perfeccionista acha que está certo. Você reconhece o seu sintoma e quer resolver. Mas você não vai resolver enquanto você não for lá na origem. E eu lembro uma fala de Freud, que eu já disse para vocês, é que nós só temos condições. pelo menos Freud diz que nós só temos condições de resolver o que está na fonte quando o sintoma passa, o sofrimento do sintoma passa a ser maior do que aquilo que está reprimido. Eu espero que a gente vá mais além. Eu espero que a gente não precise deixar o sintoma tomar uma proporção tão grande, tão drástica, para a gente poder fazer uma análise da nossa existência, das nossas vidas. Trazer esse material reprimido para o consciente. Resolver. Esse rapaz ele lembrou dessa mãe. Lembra das três palavras nisso? Relembrar, reviver, resolver. Ele relembrou da mãe. Lembra? Quando ele relembrou, aqueles sentimentos que estavam bloqueados, aqueles sentimentos que não foram liberados daquela época quando ele tinha três anos, vergonha, mágoa, medo, aqueles sentimentos, esses sentimentos vêm tudo à tona. Quase trinta anos depois aqueles sentimentos voltam como uma força, como uma vida e ele começa a chorar. chorar, 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 chorar. Aí a gente entra com o trabalho. Depois que ele chora, depois que ele bota aquela dor para fora, a gente entra com o trabalho de conforto. A gente entra com uma palavra de modificação. Uma palavra que ele vai poder reformular aquela decisão, fazer uma decisão diferente. É, eu posso sim. Eu posso sim. Eu posso expressar a minha sexualidade. Poxa, eu acabei falando muito pouco de repressão, mas a gente continua falando de repressão na semana que vem. A gente deve falar de repressão e indicação na semana que vem. Tem um exemplo de ataque na gaveta da semana que vem sobre um rapaz e era bandido.